Ah! Joga nele! Joga nele, vai, miau! Joga nele, miau! Derrete ele, derrete! 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 Vai embora, Creamers! Vai embora! Galera! O que aconteceu, gente? Você já tá brigando já no começo desse vídeo, gente? O que é isso? Então eu vou gravar só com Itizinho. Vem cá, Itizinho. Conta a ideia que você teve pra gente gravar. Gente, a gente trouxe a espuma pra jogar em quem? No polvo. Polvo Grimace. É que o Itizinho acha que o Grimace é um polvo. Viu? Olha aqui! Eu vou levar vocês de volta pra escola de minibus, eu vou falar com essa palhaçada já. Harley, parou! Se for pra ela ficar malvada, eu achei. Por que você quer que ela fique malvada, Harley? Porque ela nem fica malvada nenhuma vez por foda. Vocês não vão jogar no Grimace comigo isso aqui. Ela tem que voltar a roupa, não fica antes. Minhael, deixa eu perguntar uma coisa. Se eu contar pra Mulher e Gato que você tá falando alguma coisa, ela não vai gostar. Obrigada, porque eu sou um lucho. A Mulher e Gato não vai gostar nada dessa história que você tá falando de voltar a ser malvada. E quem disse que você vai contar pra ela? Eu vou contar pra ela, sim. Você vai ser um fofoqueiro. Não, não vou ser fofoqueiro. Você é um fofoqueiro. E se você brigar mais uma vez, eu abro aquele portal mágico e mando vocês dois de volta pra Gotan City. E aí vocês querem? Sério? Sério? É que é gentil de você. Mas você tem que estar um negativo ainda mais. Ah, vocês estão com medo? Então vamos lá. Do bem para o mal e do mal para o pior. Ah, vem. Então tá bom. Então chega. Viu? Vamos procurar o Grimers pra jogar o negócio nele. E Xinho segura um, já que elas não estão se comportando. Não! É sim. Sim, você não tá se comportando. Vem, vamos procurar. Ó, eu tô com a sua mão. Eu tô com a sua mão, não sei se você é malvada. Chega, chega. Não. Parou. Eu tô com a sua mão. Agora. Parou. Desce aqui, por favor. Chega. Eu só sigo comprando coisinhas pra ela. Segura aqui. Pelo menos ela vai procurar. Para! Para, Jamial. Parou! Parou! Chega! Porque eu não tô me sujando, Felipe. Pra gente focar na missão. Não, eu não tô me sujando, Felipe. A gente tem que focar na missão. De tacar no Grimers. Vê, dê, bê. Vocês vão se comportar ou não vão? Isso aí é só espuma. Vocês vão se comportar ou não vão? Viu? Tem uma lenda que fala que se jogar espuma no Grimers, ele derrete. É chantilly? Me dá, me dá, me dá. É como se fosse um chantilly mágico isso aqui. Me dá. Eu vou segurar. Não é que testar o quê? Vou testar isso em você. Não, não vai não. Vamos lá. Vamos procurar ele. Vamos procurar. Só você vai jogar agora comigo. Sim. Por aqui, galera. Ele apareceu ali, não foi? Aquela vez que a gente tava? Vamos ver aqui. Vai lá na frente, Miau e Harley. Vamos lá na frente e vê. Gente, eu tô deixando o cheiro, mas ele tá aqui. Tem que falar, sujinho. O que é isso? Doce. É doce. Viu? Tá vendo que esse cano é roxo? Ele apareceu justamente aqui? Não. Não tem. Mas é isso que ele sujou. Sujei nada. Sujou? Para de ser doida. Vamos? Vamos jogar no Grimers. A gente tem que fazer... Não, aqui jogar na boca dele. A gente tem que fazer um plano. A gente tem que fazer um plano muito sério. E eu vou falar... E isso aqui? Dá aqui a tampinha pra mim que eu vou guardar já no bolso pra você conseguir jogar. Olha só. Tem um só pra vocês. Vocês vão ter que dividir pra jogar no Grimers. Combinado? E outra. A gente tem que ver se... É, primeiro, ela não jogou nada. Não. Porque ele não jogou nada. Mas ele não jogou nada? Ó, deixa eu falar primeiro. Você acha que a lenda dele é real? Que com espuma mágica, tipo chantilly, ele vai se derreter e vai se fazer uma nada embora? Não, eu acho que é uma farsa. Igual a Ralei Zinho vai ser louvado. Porque é uma farsa. Ignora a Biala. Ela tá muito chata. Viu? Olha aqui. Você que tá? Vamos jogar nele, Tizinho. Vem, vem. Vamos procurar. E tá onde? Tá seu chão? Tá ali. Você viu? Pra trás de mim, então. Pra trás de mim. Pra trás de mim. Pra trás de mim. Meu Deus, você tá de costas. Tô. Quando eu falar já, a gente vai jogar. Quando eu falar já, a gente vai atacar em... Três. Dois. E agora? E agora? E agora? Três. Dois. Um e... Grimmers. Joga nele. Joga nele. Vai, Miao. Joga nele, Miao. Derrete ele. Derrete. 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 Vai embora, Grimmers. Vai embora. Vai embora. Joga, Harley. Joga, Joga, Miao. Joga aqui, Miao. Joga aqui, Miao. Vai, vai, vai. Joga nele. Ai, meu Deus. Ele tá indo embora. Meu Deus. Vamos, gente. Deixa ele aí. Deixa ele aí. Tchau, galera. Até o próximo vídeo. Ele se pariu. Corre, corre. Tchau, galera. Até o próximo vídeo. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. Tchau, tchau.